Na rica mitologia grega, Sérbero emerge como uma figura impressionante e intrigante. Este cão de três cabeças, com olhos faiscantes e presas afiadas, é conhecido por sua tarefa de vigiar as portas do submundo, uma tarefa que transmite temor e respeito nos corações daqueles que ousam enfrentá-lo. No entanto, Sérbero transcende sua aparência aterrorizante para se tornar um símbolo profundo da condição humana, da passagem do tempo e da inevitabilidade da morte. Neste mergulho profundo em seu mito e significado, exploraremos as origens de Sérbero, sua dualidade simbólica e como ele nos convida a uma reflexão sobre a vida e a morte. Antes de continuarmos, já deixa aquele like no vídeo e se inscreva para receber mais vídeos como esse, beleza? Então bora lá! Para entender plenamente Sérbero, Sérbero é fundamental mergulhar nas origens mitológicas que moldaram sua história e significado. Na mitologia grega, Sérbero é frequentemente associado a Hades, o deus do submundo, e é descrito como seu leal guardião. Suas raízes podem ser rastreadas até os poemas épicos de Homero, especificamente na Odisseia e na Ilíada, onde Sérbero é mencionado como o temível cão que protege a entrada do mundo dos mortos. As descrições variam, mas em sua forma mais comum, Sérbero é representado como um enorme cão de três cabeças, cada uma com características distintas. Suas cabeças simbolizam o passado, o presente e o futuro, lançando luz sobre a passagem do tempo e a inevitabilidade da morte. Seus olhos brilham com uma luz que penetra a alma, transmitindo a sensação de julgamento implacável que aguarda aqueles que cruzam seu caminho. Outra parte importante do mito de Sérbero é sua ligação com os doze trabalhos de Hércules. O herói grego Hércules recebeu a tarefa de capturar Sérbero como parte de seus trabalhos. A história que se desenrola a partir dessa missão é um dos episódios mais conhecidos envolvendo Sérbero. Hércules, com coragem e astúcia, conseguiu dominar o cão de três cabeças e levá-lo de volta à superfície antes de devolvê-lo à Hades. Esse episódio demonstra a capacidade da humanidade de enfrentar seus medos mais profundos e triunfar sobre eles. Uma das características mais fascinantes de Sérbero é sua dualidade simbólica. Embora seja comumente percebido como um guardião impiedoso do submundo, ele também carrega mensagens mais profundas sobre a natureza da existência humana. As três cabeças de Sérbero, representando o passado, o presente e o futuro, nos convidam a contemplarmos a passagem inexorável do tempo. No mundo moderno, onde estamos constantemente distraídos pelas demandas do presente, Sérbero nos lembra da importância de refletir sobre nosso passado e considerar as consequências de nossas ações no futuro. Ele nos ensina que, assim como todas as coisas têm um começo, também têm um fim, uma lição valiosa para a humanidade. A ligação de Sérbero com Hades, o deus do submundo, também ressalta seu papel como intermediário entre a vida e a morte. Enquanto ele impede a passagem de almas para fora do submundo, também permite que elas entrem. Essa dualidade retrata a complexidade da morte, que não é apenas o fim, mas também o início de uma jornada desconhecida. Sérbero, nesse contexto, nos convida a enfrentar nossa própria mortalidade e a considerar o que aguarda além dessa fronteira. Sérbero, com sua presença imponente e simbolismo profundo, serve como um espelho para a humanidade, instigando reflexões profundas sobre a vida e a morte. Isso nos incentiva a ser mais conscientes de nossas ações e escolhas, pois elas moldam o nosso destino. A história de Sérbero nos faz questionar nossos próprios medos em relação à morte. A escuridão do submundo que ele guarda pode ser vista como uma metáfora das incertezas que todos enfrentamos quando confrontamos o desconhecido. Em vez de temer a morte, Sérbero nos desafia a abraçar a inevitabilidade dela e a encontrar significado em nossa existência finita. Sérbero também nos lembra que, assim como Hércules, cada um de nós tem a capacidade de enfrentar nossos medos mais profundos e triunfar sobre eles. Ao conquistar Sérbero, Hércules não apenas concluiu uma tarefa árdua, mas também demonstrou a coragem e a força interior necessárias para enfrentar os desafios da vida. Isso nos inspira a abordar nossos próprios obstáculos com determinação e resiliência. Em conclusão, Sérbero, o guardião do submundo, transcende sua aparência aterrorizante para se tornar um símbolo multifacetado da existência humana. Suas origens mitológicas, dualidade simbólica e convite à reflexão sobre a vida e a morte, o tornam uma figura verdadeiramente cativante. Ao explorarmos o mito de Sérbero, somos desafiados a considerar nossa própria jornada através do tempo e a enfrentar nossos medos mais profundos. Em última análise, Sérbero nos lembra que, assim como Hércules, podemos triunfar sobre nossos temores e encontrar significado em nossa própria existência. Gostou dessa reflexão sobre o Sérbero? Diga nos comentários o que você achou. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Na tela há dois vídeos que também contam histórias impressionantes. Confira. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.